E aí, família Tricolor, acabou agora aqui na Argentina, a gente veio antes de voltar para o Brasil, a gente vai comer um negócio, tem uma espécie de shopping aqui, eu não sei, a gente veio. E aí, eu queria gravar um vídeo bem rapidinho para vocês, para falar, para não deixar vocês sem o vídeo, mas amanhã, não sei que horas, amanhã, depois do almoço, sei lá, no domingo a gente faz um vídeo analisando como é que foi esse jogo, com calma, eu quero rever os lanches, porque no estádio ali é muito complicado você analisar, sem anotar nada, o sol ganado no rosto aí, é complicado, então eu não vou analisar agora, nesse vídeo de agora, notas, né, é como a gente costuma fazer, mas eu quero falar a impressão que eu tive hoje, depois de mais essa vergonha, eu estou me sentindo envergonhado que o São Paulo tomou o Lé do Del Valle, que é muito mais time que o São Paulo hoje em dia, jogou muito mais que o São Paulo e mereceu o título, e o São Paulo tomou o Lé do Del Valle, os 1.500 torcedores do Del Valle botaram o Lé do São Paulo, mas o que eu quero falar para vocês, que o Linge ganhou muito, que eu vou contar uma briga feia aqui, Bans, não tô preocupado, eu acho que uma coisa é você apoiar o time, é você carregar o time às costas, é você prestigiar, é você dar força, é você fazer de tudo pelo time que você ama, Eu acho isso válido, eu acho isso muito importante, eu admiro muito o torcedor que faz esse tipo de coisa, o torcedor do Socorro que demonstra esse sentimento pelo São Paulo, que estava aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar do preço, apesar da distância, apesar da falta de estrutura de uma cidade muito bacana, por sinal, que é Córdoba, mas que infelizmente não tem estrutura, é uma logística muito difícil, eu bato muita palma, eu aplaudo mesmo o torcedor que se esforça, o torcedor que volta no Nubi, o torcedor que compra camisa, o torcedor que se empenha pelo São Paulo e dedica alguma parte do seu dia, da sua vida para o São Paulo, e a gente sempre fala que carrega esse time nas costas há tantos anos. Só que eu acho que existe uma enorme diferença entre você ser um torcedor apaixonado que apoia o time e um trouxa. Eu acho que existe uma diferença muito grande de você ser um torcedor que quer o bem da instituição, um torcedor que luta, que apoia, que quer o bem do clube, e um passador de pano, um torcedor que é acostumado a ter uma tapa na cara e acha tudo lindo. Eu vi hoje, no estádio, depois do jogo, no finalzinho do jogo, um grupo de torcedores que foi cantar o time sem vergonha, porque estava tomando o lé do Del Valle. O time que tem uma folha de jogamento infinitamente melhor do São Paulo, uma tradição menor, patrimônio menor, um grupo menor, estava dando o lé, os 1.500 torcedores estavam dando o lé, gritando o lé do time do São Paulo. E alguns torcedores indignados começaram a gritar time sem vergonha. Eles quase apanharam. Alguns torcedores que começaram a xingar os jogadores do time sem vergonha, quase apanharam de alguns torcedores que estavam batendo o pau e cantando no final do jogo, como simplesmente, como se nada tivesse acontecido, como se o São Paulo tivesse sido campeão, se o São Paulo tivesse ganhando o jogo, tivesse tido uma postura, tivesse tido uma postura covarde, bunda morno, frouxa, que a gente está cansado de falar. Mas eu vi alguns torcedores emaltecendo. Olha, o torcedor do São Paulo está tomando o lé do Del Valle e está cantando. Nossa, que bonito. Desculpa, gente. Eu não sou esse tipo de torcedor, não. Eu não vou bater palma depois de ter perdido uma final da maneira que o São Paulo perdeu. Você me desculpa. Eu não estou orgulhoso. Desculpa. Eu estou puto. Estou envergonhado. Não estou achando nada lindo. Ah, não, porque é São Paulo na derrota e na vitória. É isso aí. Dentro disso, enquanto o torcedor quer São Paulino na derrota e na vitória, o São Paulo está cada vez melhor. Agora vai ter a irredução do presidente. E eu faço uma pergunta para o torcedor que estava lá batendo palma para os jogadores quando o juiz apitou o final do jogo. Você acha com essa postura de parte da torcida, mas que hoje foi a minoria que criticou. A minoria. A minoria que gritou time sem vergonha e quase apanhou. Eu faço uma pergunta para você. Você acha que na próxima final de campeonato, jogadores como Reinaldo, jogadores como Néstor, jogadores como Léo Pelé, jogadores como Igor Vinícius, você acha que eles vão estar preocupados com a torcida no próximo jogo? Se eles tomarem mais tapas na cara quando eles tomarem umas doce mais e o que vai lá? Você acha que esses jogadores vão entrar em campo pensando na torcida? A gente não pode vacinar, porque a torcida está no pé. A torcida não é trouxa. A torcida sabe a hora de apoiar e sabe a hora de cobrar. Vocês acham que eles vão pensar isso? Ou simplesmente eles vão fazer do mesmo jeito? Por quê? Estou tomando o Léo do Del Valle e a minha torcida está aplaudindo. Você acha que eu estou preocupado? É isso. A torcida tem o direito de fazer o que bem entender, mas eu também tenho o direito de dar a minha opinião. Eu acho um absurdo ficar batendo palma com o time tolando e tomando o Léo do Del Valle. Eu acho um absurdo ficar batendo palma para esses jogadores às 47 do segundo tempo depois de uma partida como esses caras fizeram. Você me desculpa, eu acho absurdo. Eu tenho vergonha desses caras. Mais uma vez, esses caras me envergonharam. E aí, no caminho do estádio para cá, para onde eu estou, gravando esse vídeo para vocês, eu conversei com Augusto porque tem uns 10 ônibus que estão voltando, saindo daqui agora por aeroporto. E eu conversando com algumas pessoas, eu vi isso. Eu vi isso. Que o King se esforçou muito, que o Rogério Senna cometeu os erros que todo treinador comete, que fizemos a nossa parte, mas, infelizmente, futebol um dia se ganha, outro dia se perde. Eu vi. Eu acho que a torcida que veio para cá não é muito... É uma torcida, né? Que é inteira, que é inteira, um poder aquisitivo alto para pagar 10 mil reais em média. Tem gente que pagou 20, 30 mil reais para vir para cá, para a família, para o filho. Eu não sei, sinceramente, se esses torcedores representam a maioria dos torcedores do São Paulo. Eu não sei dizer. Acontece que eu não sei. Mas eu confesso que se você tomar o Lé do Del Valle e você vai esperar o Rogério Barulho no estádio, gritando que o sentimento, é não sei o quê, que aqui é São Paulo na derrota e na vitória. Você me desculpa. Bom, eu não vou mudar a minha postura. Amanhã a gente vai falar de cada um. A gente vai dar as notas dos jogadores. A gente vai falar do senhor Igor Vinícius. Muita gente pediu a renovação de contrato dele porque ele ganhava pouco, era um bom reserva. A gente vai falar do Reinaldo, que antes do jogo tinha que ir usando o Reinaldo aqui. Tem que renovar o contrato com ele. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu só quis gravar esse vídeo para passar essa impressão que eu tive. Eu fiquei com dó dos caras que gritaram o time sem vergonha que eles quase apanharam no estádio. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Independente de qualquer coisa, vocês não vão viver felizes e podem ter perdido uma final do jeito que perdeu. Uma final que o jogo tido não ganhou uma dividida. uma final que o time não deu um bote, não deu um chute, um gol, não ganhou nada. Fui humilhado pelo Del Valle. Eu vou gritar que São Paulo é meu amor na vitória e na derrota depois do jogo? Você me desculpa, Miguel. Eu posso ser tudo, mas eu não sou trouxa. Eu posso ser tudo, mas eu não sou bobo, eu não sou cego. Eu amo São Paulo, meu time do coração, estou aqui. Fui uma viagem muito bacana, é muito legal você acompanhar o time que você ama, mas você me desculpa. Eu não sou um bobo alegre, eu vou voltar para casa feliz da vida porque meu time perdão de 2 a 0 para o Del Valle. Você me desculpa. Você tem toda a liberdade do mundo de continuar me acompanhando aqui e seguindo o meu canal. Mas se você espera que eu vou voltar para casa felizão e amanhã vou gravar vídeo feliz com a atuação desse bando de frouxo, você está muito enganado. Eu não vou mudar a minha postura, não. Eu estou com vergonha. Eu não estou surpreso. Porque a gente já está acostumado a isso. Infelizmente, em São Paulo é isso aí. Quero ver o que o Rogério Senna vai falar. Com certeza o blogueirinho já postou vídeo, agora abraçando algum jogador e dizendo infelizmente o resultado não veio. É isso. Esses caras não vão ter nenhum aplauso. Depois de fazer uma final de campeonato que podia salvar o ano financeiramente, mudar todo o panorama de contratações e projeções para o ano que vem, perder do jeito que perdeu, você quer que eu venha aqui aplaudir, aplaudir uma temporada do ano que vem que mal começou e já está acabada, já está fadada ao fracasso. Porque você imagina com o vice-campeonato o que o São Paulo vai contratar de jogador. Você imagina que tipo de jogador vai aceitar jogar no São Paulo, que não vai disputar coisa nenhuma. Mais uma vez vai cair na Sul-Americana e olhe lá. Quero agradecer muito o pessoal da Esportes Bet.com que me convidou, convidou a minha esposa. Gente, foi muito legal, foi muito bacana. É uma experiência muito bacana, é muito cansativa, mas é muito bacana. mas infelizmente o que esses caras fizeram dentro de campo, mais uma vez me deixaram com vergonha, vergonha de torcer por São Paulo. E hoje eu senti vergonha de estar no estádio com alguns torcedores do meu lado, batendo palma depois de tudo que aconteceu. Isso aí, desculpa. Gente, a sua opinião aí, se inscreva no canal. Eu volto amanhã, não sei a hora, tá, gente? Porque, gente, eu tô virado desde sexta-feira de manhã. E a gente vai chegar, a televisão de chegar em São Paulo é cinco da manhã, até chegar em Jinjaí, seis da manhã. Então eu vou descansar. E aí, provavelmente, amanhã, no domingo, no final do dia, eu gravo um vídeo e a gente analisa como foi. Aí dá tempo de eu ver as vergonhas, ver as cagadas desse bando de cabeçuda aí de perna de pau, esse bando de pereba, mas aí a gente conversa, tá? Por favor, eu queria saber a sua opinião. Pra você também, em São Paulo, é isso? Na vitória e na derrota, ou você não aceita? Ou você tá tão indignado quanto eu tô? Deixa a sua opinião, eu quero saber, tá bom? Fiquem com Deus, sorte e abraço. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.